Boa tarde a todos, caro Presidente da Mesa do Congresso, caro Conterrâneo Presidente do Partido, Tom Luís de Montenegro, caras e caros congressistas, todos os militantes presentes, simpatizantes, observadores, todos os presentes. Quero também deixar um cumprimento muito particular para a juventude social-democrata. Após um momento de debate sobre a vida do Partido, com esta revisão estatutária, sente-se que estamos mais fortes e mais unidos nos nossos objetivos. Há como que neste momento uma atmosfera, aquela em que indicia que estamos prestes a ganhar eleições. Não sei se conseguem ter essa sensação neste momento. Eu acredito na capacidade de liderança do Dr. Luís Montenegro, na sua visão estratégica e nas ideias claras e definidas para a construção de um projeto ambicioso para Portugal, que não cede nunca aos radicalismos, contrariamente a outros que nós bem conhecemos. Acredito nas palavras que proferiu no discurso de Vitória quando anunciou o fim da hegemonia do Partido Socialista. Partido Socialista que, desde há anos, seguiu o rumo da navegação à vista, que levou ao emprestimento do país, colocando-nos na causa da Europa. Esse Partido Socialista, onde a cultura da facilidade, do laxismo, do clientelismo, das dependências, do amiguismo, do cartão rosa, da gestão corporativa, substituiu a cultura do trabalho, do mérito, da exigência, da responsabilidade e do esforço individual. Com o Luís Montenegro, seguramente, o PSD vai reconquistar o lugar que lhe cabe na sociedade portuguesa. Para um caminho de progresso e também de crescimento sustentável, constituindo-se como defensor de causas comunitárias e sociais, com vontade para melhorar a vida dos portugueses. Portugal precisa de uma nova ambição e de uma nova atitude política. O país precisa de clareza no discurso, convicção e coragem na decisão, capacidade para mobilizar energias e levar à autoestima nacional. O país precisa, sobretudo também, de recuperar a autoridade do Estado. Única forma de prestigiar as instituições, de credibilizar a ideia de serviço público, de repor a confiança dos cidadãos no Estado, nos seus representantes e no seu exemplo. E por falar em exemplo, obviamente, do Partido Socialista, só nos vêm coisas muito negativas. Agora, como já aqui foi dito, só Portugal interessa, só as pessoas interessam, porque é para elas que trabalhamos diariamente com o PSD e com a liderança de Luís Montenegro na governação do país, vamos seguramente iniciar um novo ciclo, um ciclo de maior responsabilização política, com mais verdade, com maior eficácia na gestão da coisa pública e, sobretudo, também mais transparência, um ciclo político que não vende ilusões, mas que gera confiança, otimismo e esperança. Um novo ciclo de muita ação, de iniciativa e de muito trabalho, onde as pessoas tenham direito à segurança, à habitação, à saúde, à educação, à justiça, a uma economia forte, sem a ditadura fiscal a que vivemos e sem o flagelo da corrupção, que está a comprometer definitivamente o nosso sistema democrático. Um novo ciclo político de promoção e efetivação da coesão territorial, onde todos os locais contam, e não apenas aqueles onde há mais votos. Um novo ciclo político que termine com a nossa fragilidade demográfica. Um novo ciclo político que coloque as pessoas na primeira linha das políticas públicas, porque sem pessoas, muitos dos municípios atualmente existentes deixarão de existir, representando uma perda irreparável para o país. Trata-se de uma questão de sobrevivência, inverter a saída das pessoas dos territórios com mais fragilidades económicas e sociais, nomeadamente no interior, onde este fenómeno é mais expressivo. Mas também um novo ciclo político de confiança, em que os nossos jovens tenham um papel ativo de participação na vida pública, num quadro de oportunidades, para que não sejam obrigados a emigrar. Luís Montenegro, sei que é um homem de coragem e por isso não pode e não podemos ter receio do ecossistema mediático desfavorável criado a partidas centrais de comunicação do Partido Socialista e tantas outras dentro dos próprios Ministérios, quais mestres de propaganda, do engano e da falsidade. O país precisa do Luís Montenegro, precisa da sua coragem, da sua atitude, da sua força e da sua honestidade e nós estamos cá, todos, para o ajudar a vencer as eleições do dia 10 de março e ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Viva o PSD, viva Portugal!